A atriz Isabelle Drummond se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter após construir uma igreja evangélica em sua casa alugada. A proprietária do imóvel, Mariana Rocha, realizou publicações nas suas redes sociais. Inacreditável, a atriz Isabelle Drummond alugou minha casa por dois anos, construiu uma igreja no meu quintal sem a minha autorização. E pra surpresa minha, me bloqueou nas redes sociais. Por quê? Ninguém sabe que ela tem uma igreja evangélica? De acordo com a proprietária, a construção teria sido feita no gramado do imóvel e foi descoberto pelo vizinho que a avisou. A revista Casa Vogue fez uma consulta na Receita Federal para verificar se havia algum cadastro no local referente a uma igreja e foi encontrado. Igreja Casa Charles Hill, em nome de Isabelle, que é a diretora da instituição. A casa fica numa ilha com poucas casas na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde só se chega de barquinho. Está localizada próximo à praia e aos pontes mais badalados da Barra da Tijuca, como o Jardim Oceânico e ao metrô, que pode te levar aos principais cartões postais do Rio de Janeiro. Descreve o anúncio. Isabelle Drummond não se pronunciou sobre o assunto, mas fez um vídeo em seu Instagram e descreveu o poema Ouvir Estrelas, de Olavo Bilaco. Bom, o que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.